Olá pessoal, nós chegamos então ao término da nossa disciplina de metodologia da pesquisa jurídica, desse PLSE e juntos nós com certeza cumprimos fielmente mais uma etapa para nossa formação acadêmica e profissional. Juntos nós objetivamos então proporcionar a vocês enquanto acadêmicos alguns subsídios, algumas fórmulas, algumas teorias técnicas e algumas práticas que contribuíssem com o processo de produção acadêmica dentro do âmbito do direito, seja na produção de artigos, de resenhas, de fichamentos, de pesquisas e monografias, estabelecendo ainda o entendimento quanto à importância de tudo isso para a pesquisa jurídica, como uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento nas mais variáveis dimensões que exigem a nossa formação junto à ciência social aplicada, que é o direito, com ênfase então nessa aprendizagem das técnicas de elaboração e de apresentação destes diversos trabalhos e temas que nós discutimos. Num primeiro momento, nós apresentamos o nosso programa de ensino, agendamos algumas leituras, vocês conheceram as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e descobriram que cada instituição tem autonomia para adotar a sua própria norma específica. Então, nós temos que tomar cuidado quando formos fazer o nosso trabalho acadêmico-científico para seguirmos a norma que a instituição que nós estamos objetivando, que nós estamos estudando, que ela atenda. Então, cada instituição tem autonomia para escolher a norma que está seguindo. A última atualização foi feita em 2020 e não é a que nós seguimos ainda, né? Nós seguimos a que a Unemate adotou por um bom tempo e continua adotando por aí. Nós vimos também algumas técnicas de conhecimento e com isso nós vimos a questão do conhecimento empírico, do conhecimento teológico, do conhecimento filosófico e do conhecimento científico. Que o conhecimento empírico é o nosso conhecimento de senso comum, o nosso conhecimento de rua, aquele que nós adquirimos com o nosso nascer, junto com a nossa família, com a nossa sociedade, com os nossos pais. É o nosso conhecimento de dia a dia. O teológico é aquele conhecimento muito ligado à religiosidade, né? As nossas crenças, as nossas crendices religiosas. O filosófico é aquele baseado sempre na figura do existencialismo e nas indagações do quê, por quê, para quê e como. E o científico é aquele que vai fundamentar as coisas, que vai buscar provas da verdade. Está aí o direito. Por isso, sua relação com as normas da BNT. Nós vimos também alguns métodos de pesquisa científica, junto à apostila que foi disponibilizada para vocês. Guardem essa apostila com muito carinho dentro do coração de vocês, porque vocês vão precisar dela lá na frente quando forem escrever a monografia de vocês, quando forem fazer um mestrado, quando forem fazer um doutorado. Ela é a base de tudo. Lá tem tudo sobre metodologias, métodos científicos. Falamos rapidamente sobre o método dedutivo. Automaticamente, toda vez que nós fazemos uma pesquisa bibliográfica, doutrinária, nós vamos ler e interpretar. Esse ato de interpretar é um ato de dedução. Vimos o método indutivo, o hipotético dedutivo, onde nós podemos levantar algumas possíveis hipóteses. Vimos um pouco da dialética hegeliana, que é o diálogo entre as pessoas. Direito é diálogo, a relação entre pessoas. E vimos a fenomenologia, ou o método fenomênico de Merleau-Ponty, que é a relação do eu e eu, eu e o outro, eu e o mundo, para com o objeto do nosso estudo. E discutimos também que o método fenomênico, até pouco tempo, ele não era muito aceito pela sociedade acadêmica e hoje ele tem uma grande aceitação, assim como a pesquisação, que também não era aceita junto à nossa academia e hoje ela é aceita como um dos métodos de pesquisa. Lembrando que a pesquisação é eu aplicar o meu projeto, dentro de uma escola, dentro de uma instituição e trazer os resultados. A pesquisação é um método de cooperação. Ao mesmo tempo em que eu aplico, eu trago de volta algo que cooperaram junto comigo para que eu pudesse desenvolver esse meu projeto, esse meu trabalho, esse é um dos métodos que nós estudamos e que hoje é muito bem aceito, é muito bem quisto pelo nosso direito. Para a produção do conhecimento, então, nós vimos que nós precisamos fazer o uso dos métodos científicos, né, de toda essa metodologia, principalmente das normas da BNT, que parece ser algo chato. Mas se nós pegarmos toda vez que formos fazer um texto lá, digitar, fazer um trabalho, uma pesquisa, já montarmos no nosso Word, tudo dentro das normas, isso vai ficando automático e quando a gente menos perceber, nós sempre estaremos fazendo tudo dentro das normas e não estaremos nem dando conta disso. Nós vimos também outras técnicas de pesquisa, como uma pesquisa documental, além da bibliográfica, a pesquisa experimental, que parte de experimento, o levantamento de dados, o estudo de caso, que eu posso pegar um processo específico e fazer um estudo, né, uma pesquisa participante, dentre outras. Vimos a importância de fazer artigo científico, resenhas, fichamentos, resumo simples, resumo expandido e trabalhos didáticos. Com os artigos, vocês produziram o primeiro artigo de opinião, que foi, assim, sensacional. Esses artigos de opinião, existem revistas específicas para isso. Se vocês prestarem atenção, o artigo de opinião é o que é chamado na nossa universidade por resumo simples, é um resumo do tema que eu quero tratar e eu posso por uma única citação. É isso que nós submetemos, geralmente, nos eventos da nossa universidade. Enquanto o artigo científico, ele já vai tomar outros ares, como vocês viram, ele vai precisar de um projeto, assim como o projeto de monografia, o projeto da dissertação de mestrado, da tese de doutorado. Nós vimos também a importância das resenhas e dos fichamentos. Eles são extremamente importantes, por quê? Uma vez bem feita uma resenha, bem feito um fichamento, eu não preciso voltar à leitura do meu livro. Eu não preciso ler o mesmo livro 10, 15, 20 vezes para entendê-lo. Eu leio uma boa vez, na segunda eu já faço a minha resenha ou o meu fichamento e guardo ela dentro do livro. Fazendo isso, nós vamos ganhar tempo lá na frente, quando nós formos precisar deste livro, nós vamos fazer uso, então, da resenha, do fichamento e não do livro em si, porque nós já fizemos uma análise desse livro e fizemos uma resenha ou um fichamento. Lembrando que nós fizemos também o resumo. E o modelo de resumo que eu ensinei para vocês é o modelo de resumo que deve ser utilizado dentro dos artigos científicos, das monografias, das dissertações de mestrado e das teses de doutorado. Não é aquele resumo trabalhinho que fazíamos na escola, é o resumo científico. Por isso que ele deve ter dentre 250 a 500 palavras e 3 a 5 palavras-chave que não podem estar no título do trabalho, porque é desclassificado nos eventos, nos congressos, nas nossas provas de aptidão para pós-graduação, seja ela lato senso ou estrito senso. Nós vimos também a importância, então, da confecção do nosso projeto de pesquisa. Essa confecção desse projeto de pesquisa, ela serve para nortear o caminho com que nós vamos escrever o nosso artigo científico ou a nossa monografia, no caso do curso de Direito. Existem faculdades que, ao invés de uma monografia, exigem um artigo científico. E também serve para as dissertações de mestrado e de doutorado. Então, com o projeto de pesquisa que vocês desenvolveram junto à nossa disciplina, vocês já têm aí meio caminho andado para a monografia de vocês. Quando vocês forem fazer a disciplina de monografia 1 e monografia 2, na monografia 1, o professor vai pedir o projeto de acordo com o modelo dele. Vocês já têm um projeto feito, é só adaptar. E a monografia vai estar praticamente escrita dentro desses moldes do projeto que nós desenvolvemos juntos aí na nossa disciplina. Importante ressaltar que nós vimos também a importância dos trabalhos acadêmicos. Toda vez que um professor pedir um trabalho, faça um trabalho sobre contratos, por exemplo. Vou fazer capa, vou fazer folha de rosto, um sumário ou índice, e aí eu vou começar a desenvolver o meu trabalho. Tomando sempre cuidado com a questão do plágio, sempre citar as fontes para não termos problema com o plágio. Quando falamos ainda de projeto de pesquisa, seja ele para o artigo científico, para a monografia, para a dissertação de mestrado, para a tese de doutorado, vamos sempre seguir a mesma base. Teme a delimitação, a problematização, que deve sempre ser três questionamentos muito bem fundamentados sobre o tema da pesquisa que eu quero desenvolver. Depois da problematização, vem a justificativa, que é eu dizer o porquê. Por que é importante tratar desse tema, mas com as minhas palavras, sem fazer uso de doutrina, sem fazer uso de citações, onde nós vamos escrever de três a quatro parágrafos. Lembrando que cada parágrafo é composto de três a quatro frases, para que não perca o sentido. Depois da justificativa, nós vamos para os objetivos, que se subdividem em objetivos gerais e objetivos específicos. Objetivo geral é o meu intuito, o meu objeto de pesquisa é esse, assim, assim, assado, ponto. Enquanto os meus objetivos específicos vão sempre iniciar com o verbo, no mínimo seis, e esses verbos vão dizer qual é o caminho, o passo a passo que eu vou desenvolver para chegar ao objetivo geral da minha pesquisa. Depois dos objetivos, nós vamos para a fundamentação teórica. E a fundamentação teórica é o momento onde nós vamos responder a nossa problematização, onde nós vamos responder de uma forma muito singela qual é o problema do nosso trabalho. Aquelas três questões que nós formulamos, nós vamos desenvolver dentro da fundamentação teórica, fazendo uso de citações doutrinárias, artigos científicos e até mesmo jurisprudências ou julgados, não é mesmo? Depois disso, vem a metodologia, onde faremos uso específico do método de pesquisa, que tem na apostila, que é para vocês guardarem aí com muito carinho. E nós vamos utilizar ela para identificar qual vai ser o método de pesquisa utilizado por vocês. Depois da metodologia, vem o cronograma. O cronograma, ele é sempre oferecido pelo professor da disciplina de monografia 1. É ele que vai dizer qual é o prazo, quais são as datas para a entrega de cada capítulo, cada sessão da monografia, da dissertação de mestrado, da tese de doutorado. E por fim, vem a conclusão. Na conclusão, ela vai estar presente em alguns projetos ou apenas na dissertação, na monografia ou na tese. E aí vem as referências, que nós devemos tomar cuidado para colocá-la sempre em ordem alfabética, espaçamento simples e entre uma referência e outra, o espaço é sempre de um e-mail. E como é que nós devemos produzir o nosso texto definitivo de todo esse trabalho, de tudo isso que nós estudamos na nossa disciplina? Minha dica é, leia todo o material. Pegue o material sobre o assunto que eu quero discutir. Quero discutir sobre aborto, feminicídio, homicídio, tribunal do júri. Pegue o tema, estude ele todo, leia cada texto no mínimo duas vezes, grifem o texto a partir sempre da segunda ou da terceira leitura, porque senão o nosso texto vai ficar inteiro grifado e não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é grifar os pontos mais importantes ou façam resenhas e fichamentos das leituras. Depois de feito isso, escrevam na forma de uma redação, como se fosse a redação do Enem. Inicia com uma frase afirmativa, vem com a problematização 1, venha com a problematização 2, tente trazer uma solução sempre relacionada aos direitos humanos, que nunca vai ter erro. Feito isso, voltem lá nas doutrinas, nos artigos que foram lidos e pesquisados e tirem citações. Extraiam as citações de lá. Elas já estarão grifadas, porque nós já lemos duas, três vezes o texto, ou o livro, ou o artigo. Eu vou extrair e vou encaixar dentro do texto que eu já produzi na forma de uma redação. Quando eu pegar tudo isso pronto e jogar no programa de plágio, vai ser impossível dar plágio, porque eu escrevi com as minhas palavras. Eu apenas fiz uso das citações para justificar que aquilo que eu escrevi é verdadeiro. Essa é a dica para se fazer o texto definitivo. E no texto definitivo, temos que seguir à risca todas as normas da BNT. E sempre vai ter também uma tabela especificando quais são essas normas da BNT que estão sendo adotadas pela instituição. Quando tiver gráfico, o gráfico vai ser utilizado quando nós fizermos uma pesquisa a campo e formos ouvir pessoas. E aí a nossa pesquisa vai ser uma pesquisa quantitativa. Vou ouvir pessoas, várias pessoas, vários sujeitos, vários indivíduos, que vão responder várias perguntas. A cada pergunta que esses sujeitos responderem, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma tabela ou um gráfico de pergunta por pergunta e vamos encaixar isso dentro do texto. Mas eu vou jogar direto no texto? Não. Eu vou colocar um gráfico referente à primeira pergunta, vou tecer os meus comentários embaixo. Aí eu vou colocar o outro, vou tecer sempre os meus comentários. O mesmo nós fazemos com citações. Nunca colocar citações seguidas. Sempre a citação intermediada pelo nosso comentário. Por isso, dissertar, depois a cada parágrafo, encaixar as citações. E como é que nós fazemos a sustentação da monografia e dos demais trabalhos? Principalmente da monografia, que vai ser o foco de vocês logo mais, no final do curso, na disciplina de monografia 2, quando chega o momento da defesa. Nós iniciamos a nossa defesa de monografia cumprimentando a banca examinadora. Então, a primeira coisa que nós fazemos, dizer o nosso nome completo, o título do nosso trabalho, e aí nós partimos para os agradecimentos. Vamos agradecer sempre por ordem de título acadêmico. Não importa se na minha banca tem um juiz, tem um desembargador, tem um promotor. Se ele não tiver o título acadêmico mais alto, ele não será cumprimentado primeiro. Então, primeiro, nós vamos cumprimentar a pessoa que estiver na nossa banca, que tiver a titulação acadêmica maior, aquele que for doutor ou pós-doutor, PHD. O orientador, mesmo sendo ele a pessoa que tenha o título mais alto, o orientador é sempre o último a ser cumprimentado. Então, nós vamos cumprimentar o professor doutor, o professor mestre, o professor especialista, por último, o orientador. E aí nós podemos, nesse momento, tecer os nossos agradecimentos pessoais, destacando algumas características aí, tudo muito breve. Por que que acontece esse momento de cumprimentar a banca e de nos apresentarmos? É um momento em que nós relaxamos e conseguimos nos centrar na nossa apresentação, no objeto da nossa pesquisa, aquilo que nós nos dedicamos durante um bom tempo para conseguir escrever. Depois desse cumprimento, dessa nossa apresentação, nós repetimos o tema do nosso trabalho, dizemos as nossas três ou cinco palavras-chave, por que elas são importantes e quais são os doutrinadores que justificam a existência destas palavras-chave. Só diz o nome deles, não precisa entrar em detalhes. E aí começa a dizer como está subdividido o trabalho. O meu trabalho está subdividido em três capítulos, cada capítulo está subdividido em três partes, não é isso que eu ensinei para vocês? E aí vocês vão começar a explicar capítulo por capítulo. Minha dica é, gastem cinco minutos nos cumprimentos iniciais e na apresentação, palavras-chave. Gastem cinco minutos no primeiro e no segundo capítulo. Cinco minutos para apresentar o primeiro e o segundo capítulo. Já são dez minutos. Sobram cinco minutos para você apresentar o terceiro capítulo, que é o mais importante, dois ou três minutos para a sua conclusão final e para mostrar quais são as referências, que é só mostrar mesmo. Não precisa ficar lendo todas as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Com isso, nós vamos gastar cerca de vinte e cinco minutos, no máximo, estourando, seguindo o prazo, a normativa da Unemate, que é de vinte e cinco minutos. Existem instituições que aderem a menos tempo, cerca de quinze minutos, no máximo, estourando. Geralmente, nós fazemos em vinte e vinte e cinco minutos e aí tem um modelo para vocês, junto ao SIGA, para que vocês possam seguir tudo isso à risca e não se perderem no momento em que vocês forem fazer a defesa da monografia de vocês. Tenho certeza que vocês vão se lembrar das nossas aulas, vão se lembrar dessas dicas tão preciosas aí que eu estou passando para vocês. E muito obrigado por vocês responderem aos fóruns da nossa disciplina. São perguntas singelas, mas que têm um fundo muito importante, que traz uma grande reflexão, tanto para vocês, quanto para mim, que estou lendo, para que eu possa conduzir melhor o desenvolvimento da nossa disciplina. E muitos de vocês disseram que é falta de leitura, né? O problema da participação, do entendimento, junto à nossa disciplina. Realmente, nós não estamos acostumados a ler. Quando nós começamos a ler demais, começa a nos dar dor de cabeça. E observem que essa dor de cabeça vai ser sempre do lado esquerdo. Porque o lado esquerdo é o lado preguiçoso do nosso cérebro. Ele não gosta de pensar. O nosso lado direito é o automático. Vocês vão assistir essa aula que eu estou gravando para vocês, de encerramento. E vocês vão guardar ela hoje, amanhã e depois. Se no outro dia perguntar, vocês não lembram mais. Por quê? Porque guardou do lado direito. Tem que guardar do lado esquerdo. É o mesmo que eu digo quando vai estudar para a prova. Quando nós vamos estudar para uma prova, ou nós estudamos na véspera, ou no dia, decoramos, e aí no dia seguinte não lembramos mais nada. Porque guardamos do lado direito. Quando nós vamos pesquisar alguma coisa na internet. Nós pesquisamos algum celular, algum objeto que nós queremos comprar. E aí nós entramos no nosso e-mail, no Facebook, no Instagram. Sempre vai ter uma propaganda do lado direito. Porque o lado direito é automático. Ele age sem pensar. Enquanto o lado esquerdo é racional. É ele que vai guardar conteúdo. E a dica para que vocês guardem conteúdos para o lado esquerdo, para que eles fiquem guardados, é sempre ouvir música instrumental. Quando estiverem estudando. E principalmente quando estiverem escrevendo. E uma coisa que vocês disseram também na enquete, que foi uma das últimas da nossa disciplina, é a concentração. Então foi a leitura, a concentração. E que essa leitura fez falta. A leitura nós vamos adquirindo com o tempo. É assim mesmo. E a concentração. A escolha do tema. Escolher o tema é fácil, não é difícil. O tema deve ser escolhido de acordo com aquela área que eu atuo, que vocês atuam. Com aquela área do direito que eu tenho paixão, ou que vocês tenham paixão. Com aquela área do direito que incomoda vocês dentro da sociedade. Tem que ser algo prazeroso e não imposto. Não adianta eu chegar para vocês e falar, escrevam sobre tal coisa. Vou estar impondo e vocês não vão escrever com prazer. Vocês devem escrever com prazer. Por isso tem que ser algo que vocês gostem. Que instiguem vocês a buscarem sempre mais. E aí fica fácil a escolha desse tema. E o momento de escrita é um momento de solidão. É um momento de silêncio. Onde o silêncio tem que estar presente na nossa vida. E quantas vezes nós não prestamos atenção que nós precisamos desse silêncio. E que esse silêncio faz parte de nós, de uma certa forma. E aí eu quero agradecer vocês por terem feito essa disciplina junto comigo. No próximo PLSE, eu vou repetir essa disciplina com uma outra turma. Porque tem uma demanda muito grande. E estarei com outra disciplina também. Mas essa disciplina também será retomada com uma outra turma. E eu digo pra vocês que o silêncio é algo importante. Porque a construção acadêmica é uma construção solitária. É uma construção que depende das nossas reflexões. Da nossa interpretação e do nosso pensamento. Por isso que eu quero terminar com vocês falando sobre o silêncio. É tão vasto o silêncio da noite na montanha. É tão despovoado. Tenta-se em vão trabalhar para não ouvi-lo. Pensar depressa para disfarçá-lo. Ou inventar um programa frágil. Ponto que mal nos liga ao subitamente improvável dia de amanhã. Silêncio tão grande que o desespero tem pudor. Os ouvidos se afiam. A cabeça se inclina. O corpo todo escuta num rumor. Nenhum galo. Como andar ao alcance dessa profunda meditação do silêncio? Desse silêncio sem lembranças de palavras. Se és morte, como te alcançar? É um silêncio que não dorme. É insone, imóvel, mas insone. E sem fantasmas. É terrível. Sem nenhum fantasma. Inútil querer povoá-lo. Com a possibilidade de uma porta que se abre rangendo. De uma cortina que se abre e diga alguma coisa. Ele é vazio e sem pressa. Se ao menos houvesse um ventinho que fosse. O vento é ira. O vento é ira. O vento é ira. Ira é a vida. O neve que é muda, mas deixa rastro. Tudo embranquece. As crianças riem. Os passos rangem e marcam. Há uma continuidade que é a vida. Mas esse silêncio não deixa provas. Não se pode falar do silêncio como se fala da neve. Não se pode dizer a ninguém que se diria da neve. Sentiu o silêncio desta noite? Quem ouviu não diz. A noite desce com suas pequenas alegrias de quem acende lâmpadas com o cansaço que tanto justifica o dia. As crianças adormecem, fecham as últimas portas. As ruas brilham nas pedras do chão e brilham já vazias. E afinal apagam-se as luzes, aquelas mais distantes. E este primeiro silêncio ainda não é o silêncio que se espera. Pois as folhas das árvores ainda se ajeitarão um pouquinho melhor. Algum passo tardio, talvez se ouça com esperança pelas escadas. Mas há um momento em que do corpo descansado se ergue o espírito atento. E da terra à lua alta, então ele, o silêncio, aparece. Clarice Lispector. Clarice Lispector, quando diz isso tudo sobre o silêncio, ela remete a nós. Nós precisamos desse silêncio. Desse silêncio que aparece. Que parece um espírito que está sempre atento. E geralmente nós vamos conseguir obter esse silêncio em alguns períodos diferentes. Alguns vão observar que esse silêncio vai ser adquirido na parte da manhã, outros na madrugada, outros no final da tarde. Mas é um silêncio que aparece. São sempre vários sinais de silêncio. Primeiro é um silêncio que ainda tem um ruído. Como o das folhas que podem estar passando pelo vento. Mas por fim chega aquele silêncio. E quando nós chegamos no silêncio da nossa concentração, do nosso eu, é um momento em que nós estamos inspirados e prontos para desenvolvermos a nossa pesquisa, os nossos estudos e nos aprofundarmos cada vez mais junto à ciência do direito, ciência social aplicada. que é um grande abraço a todos. Muito obrigado por me acompanharem junto à disciplina de metodologia da pesquisa jurídica. Fiquem com Deus. Nós nos vemos em outras disciplinas. Um grande abraço a todos. O meu muito obrigado. Um grande abraço a todos.